Tá atualizado ainda, já vai atualizar, ó lá, mandou o meu porteiro, tô falando pra vocês, gente. Olha lá, ele vai parar no touro, tô falando, vai parar, tô falando, parou no touro, uhuhu! Rapaz, olha o véio, olha o véio! Deu, claro que deu, dá a cambalhota, pula. Ó, mas tá vendo, peraí, peraí, vamos ver oficialmente. Deus, o que você acha, deu ou não deu? Deu. Deu sem sombra, em dúvida. O que você acha da parte técnica dele, bro? Adriano, ele aproveitou, perdeu um pouquinho no final, em torno de seis segundos, mais ou menos, ele afastou um pouquinho da corda. Mas eu acho que deu tempo, deu tempo, deu tempo, rapaz, olha o véio, eu vou ligar pra ele.